Olá amigos internautas, mais uma vez a gente está acompanhando o trabalho aqui na Prefeitura de Brasil Novo, no auditório. Hoje está acontecendo, começou hoje na manhã de hoje, desta segunda-feira, o cadastro para o auxílio gás do município de Brasil Novo. Esse auxílio foi instituído esse ano pelo governo do Pirica e está sendo nesse momento feito o cadastro das famílias. Iniciamos hoje o cadastramento do programa auxílio social do gás aqui no nosso município. As famílias que têm direito ao benefício do programa auxílio gás municipal são famílias de baixa renda, com renda per capita de até um terço do salário mínimo, que são beneficiários do programa Bolsa Família e que resida no município de Brasil Novo. Uma das dúvidas que as famílias têm é com relação aos documentos, por isso a gente veio conversar com a secretária da CEMUT, da secretária Valcleia, que explicou que é necessário que as mães, as chefes de família ou os pais tragam os documentos de todos do núcleo familiar. Ou seja, quem mora na casa é preciso trazer os documentos, né? E ela explicou quais são esses documentos necessários para você trazer. Estamos aqui iniciando o cadastramento no dia de hoje. Nós reafirmamos às famílias que eles precisam trazer os documentos RG, CPF, comprovante de residência, título eleitoral, de toda a composição familiar, todas as famílias que residem naquela casa e que fazem a composição familiar, que querem ser beneficiários do programa auxílio gás. Então, não é só o documento da pessoa que vem aqui fazer o cadastro, mas de todos aqueles. Então, é esposo, marido, filhos, né? Toda a composição familiar. Então, traga a documentação de todo mundo. O atendimento para cadastramento vai ser durante toda essa semana, no horário de atendimento aqui da Prefeitura. E, depois, feito esse cadastramento, será realizada uma visita da assistência social em cada núcleo familiar que foi cadastrado. Aí, só após essa visita em loco, é que vai ser liberado o pagamento do auxílio gás do município de Brasil Novo. Esse primeiro momento é o cadastramento. A gente ainda vai fazer a visita em loco com a equipe técnica nas residências dessas pessoas. Após essa visita, a conclusão, a gente já inicia o pagamento com previsão para agosto.